Olá pessoal, chegou Neptune Plus, novo lançamento da Rossi, como sempre aqui na Z Sports, chega primeiro, todos os lançamentos, né, loja oficial Rossi, aqui você vai encontrar, vamos dar uma olhada aqui como é que ela se apresenta, como é que ela chega, um magazine bem bacana, bem trabalhado, modelo, como é que é Marcelo, PMeg, é isso, magazine PMeg, mid cap, 140 bibis, vem dois magazines desse, bem estiloso, bem bacana, gostei do magazine, vamos ver o que mais vem na caixa, manual padrão, pet Rossi, emborrachado também, vamos dar uma olhada na máquina, olha que airsoft bacana, flash rider metal, rosca 14M, sentido anti-horário, aqui para colocar azarelho, para você ajustar sua bandoleira, handguard padrão Magpul, M-Lock, né, M-Lock, esse aqui, aí aqui em cima, trilhos 20mm, alça em massa, rebatíveis, Neptune, Rossi, gatilho 90 graus, hand grip, como que é o nome disso aqui, hand grip, não era? Hand grip, hand grip mesmo? Pistol grip, é isso mesmo, agora é certo, hand grip seria aqui na frente, pistol grip, aqui atrás a gente tem a coronha, coronha slim, que promete ser bem bacana, um pouco mais de conforto, né, com bojo um pouco mais fino, e a grande sacada pessoal, essa coronha aqui, para você colocar a bateria, não saca por trás, tá, saca aqui pelo botão de ajuste da coronha, saca aí Marcelo, para o pessoal ver como é que é, puxando ela para baixo, você vai ter o acesso para você inserir sua bateria, tá, vamos ver aqui, o conector já um pouco melhorado, né, o DIN, DINST, DINST, como que é? DINST, DINST, olha só, bem melhorado, zarelho metal, charge handle metal também, metal? Metal, né, metal, metal, olha, a Egg sensacional, a Rossi promete entregar um gatilho muito preciso, um gatilho muito rápido, ó, para vocês verem o curso do gatilho, um gatilho bem justo, muito, muito rápido, realmente, diz que trabalharam, né, o, o, a velocidade de acionamento do gatilho melhorou bastante, né, modos de disparo, safe, aí aqui temos o semi e aqui o full, e cinco níveis de programação, essa é a inovação, nível de programação semi, binário, três, né, três, quatro, cinco tiros, três, quatro, cinco tiros em um acionamento de gatilho, essa, realmente, muita tecnologia aqui dentro, e a Rossi superou agora, deu um salto à frente aí em qualidade de tecnologia, sem dúvida, olha aqui, Airsoft, um salto, bacana, vamos colocar o Mag dela aí, vamos ver como é que ela fica, ficou o Mag, M4, vamos botar a coronha, bateriazinha de 11, com 20C de descarga, vai ficar top demais, né, na brincadeira, cano de precisão, ó, produto, muito bacana, hein, ó, rapaziada, uma EG por menos de dois mil, menos de dois pontos aí, pra você poder ter aí, brincar, se divertir, com garantia, não vai ter problema de peça, falta de peça, se precisar de uma manutenção, 390 FPS, ó, hop-up de precisão, aqui acho que mudou, né, tá com um silk aqui diferente, Neptune, Neptune Spear, como é que é o nome aqui, é, Spear, olha que legal, bacana, futuramente ainda vão ajustar, sem dúvida nenhuma, devem colocar um seletor de tiro ambidestro, enfim, são melhorias que a Roça vai fazendo aí, com o passar do tempo, mas já tá muito, muito, muito superior à primeira linha, parabéns à Roça aí, que vem acreditando no Airsoft, trazendo cada vez mais qualidade para o Airsoft no Brasil, tem muita coisa boa acontecendo, hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor opção que tem no Brasil, posso dizer disparado aí, em termos de confiança, tecnologia, precisão, performance, campo, durabilidade, são as Neptune, campeãs de venda no Brasil, rapaziada, fechou? É isso aí, as Airsports, sua melhor opção em esportes de ação.